Os primeiros participantes estrangeiros do programa Mais Médicos chegaram hoje à tarde ao Brasil. Eles foram recebidos por representantes do Ministério da Saúde em oito capitais brasileiras. Até domingo, 244 médicos estrangeiros e brasileiros formados lá fora chegam para trabalhar no Brasil. Na segunda-feira, todos os profissionais estrangeiros iniciam um processo de avaliação nas universidades públicas brasileiras. Tiago é brasileiro e se formou em medicina na Espanha. Ele chegou hoje a Brasília para participar do programa Mais Médicos e vai trabalhar no Acre. Eu vim por esse propósito de trabalhar para pessoas carentes. Já a espanhola Sônia, formada em Portugal, vai atuar em uma aldeia indígena no Amazonas. Tenho um fascínio mesmo de conhecer esses povos, trabalhar lá. Até este domingo, chegam ao Brasil 244 médicos formados no exterior. 99 são brasileiros, 145 estrangeiros. Esses médicos vão ocupar vagas não preenchidas por profissionais brasileiros durante o processo de seleção do programa Mais Médicos. A partir de segunda-feira, os 244 médicos vão passar por avaliações sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa durante três semanas em oito cidades. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Todos eles, a gente estava conversando, têm experiência em atuar ou em áreas rurais ou na medicina da família, na atenção básica. Valorizam muito aquilo que a gente acha que é o mais importante de um médico. É o contato humano, o atendimento, ouvir as pessoas e saber que a medicina e a saúde se faz em primeiro lugar fora do hospital, lá na atenção básica, perto das comunidades. Eles iniciam o atendimento à população em 16 de setembro. Os médicos estrangeiros têm autorização profissional provisória para atuar na atenção básica no Sistema Único de Saúde. No primeiro mês de seleção, além dos 244 médicos formados no exterior, outros 1.096 médicos com diploma brasileiro confirmaram participação no programa. Vamos até o fim. O que nos move é levar médicos aonde não existem médicos no nosso país. É um propósito que eu acho que nunca aconteceu nesse país, atender qualquer pessoa, sendo rica ou pobre.